Boa pra nós família! Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós. Fosca doidera, bora pro vídeo! Salve, salve! Cris na parada! Tamo junto! Tô bem noque também, na contenção. Vai lá noque, vai lá noque! Fosca mais perto! Puta, eu tenho que levantar eu mesmo, hein! Caralho! Toma aqui você! Fica aqui, olha só! Fica aqui, olha só! Fica aqui, olha só! Vai lá, Topé! Vai lá, Topé! Vai lá! Domingão aí, ó Uma loucura aí, mano É nóis, mano É pra gente treinar arte Vamo que vamo, vamo que vamo Na mão do palhaço É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Curtiu o vídeo, por favor Deixe seu like, curta e compartilha Pra fortalecer o canal É nóis tamo junto